O ORTE abriu as inscrições para o concurso de bolsas para o ano que vem. Serão 14 bolsas integrais, duas para cada ano do ensino fundamental e duas para cada especialidade do ensino médio. O CHCJ realiza um ciclo de palestras sobre os temas da história da literatura profética. A primeira aula será no dia 16 de setembro, às 8 horas da noite, na ARI. O palestrante é o professor Edgar Leite. O BITE convida os jovens para comer na SUCA nos dias 18, 19 e 20 de setembro, às 7 horas da noite. O Colégio TTH Barilan convida a comunidade para comer na SUCA, que fica na quadra da escola. Do dia 18 a 22 de setembro, será oferecido refeições no almoço e jantar. Para informações, basta ligar para 2235-3110. A VITSURRIO convida para o espetáculo Para Sempre, ABBA, no Teatro Clara Nunes. A peça será apresentada no dia 5 de outubro, às 9 horas da noite. Ingressos pelo telefone 9609-8825 ou 2522-1537. A Maccabi Rio abriu as inscrições para o torneio de handball feminino nas categorias Sub-13 e Sub-16, que será realizado na Hebraica no dia 20 de outubro. Inscrições pelo site da Maccabi Rio ou no telefone 2205-0375. A Shomer Atsair traz para o Rio o cantor Dani Sanderson, cantor israelense e ex-líder da banda Kaverit. Dani se apresentará no Oi Casa Grande no dia 22 de outubro. O evento faz parte das comemorações do centenário da Shomer. O programa de hoje está terminando, mas se você quer assisti-lo, indicar para um amigo, fica à vontade. Ele é sempre apresentado aos domingos, em 3 horários da noite, 7 da manhã, 4 da tarde, 9 da noite. Também você pode ver ao longo da semana várias vezes, só sintonizar no canal 14. E também você pode ver pela internet. É só acessar este endereço que aparece agora abaixo na sua tela, www.youtube.com.br. Muito obrigada pela sua audiência até agora e nos vemos na semana que vem. Fique agora com o De Olho no Rio. Fique agora com o De Olho no Rio.